Oi, Raquel. Oi, querida, tudo bem? Tudo bem, rapidinho, né? Oi, Florinha. Tudo bom? Oi, Nani. Tudo bem, não é? Certinho. Ai, Raquel. Raquel, que bom que você veio. Eu tava querendo muito uma ajuda sua. Uma ajuda minha? Pra quê? É que eu decidi participar de um programa, eu não sei se você conhece, chamado Disputa dos Sabidos. O quê? É um programa de perguntas que ganha quem acertar mais. Não, não sei, não sei qual é o programa, só não entendi. Por que você quer participar desse programa? Como assim? Você tá insinuando que a Florinha não tem chance? Não, claro que não. Imagina, claro que tem chance. É porque eu não esperava que os dois fossem participantes desse programa. Dois? Dois que dois. Dois que dois? Eu disse dois? Não, não, eu queria dizer que, sabe? Sabe o que é? É que tem um filho de uma amiga minha, uma amiga minha muito distante, sabe? Que ele disse hoje mesmo que ia participar também desse programa. Eu fiquei boba, agora eu vi você e disse. Ah, não, não. Mas eu duvido que esse filho dessa sua amiga seja com a Florinha. Ela tá entrando nessa disputa pra dar o prêmio pra um amigo. Eu não acredito. É. A Florinha é muito generosa. Ela puxou o pai. Puxou. É que eu queria dar um presente pro Goiaba. E saber como é ganhar um presente tão novinho? Não, inacreditável. O que é isso? É, o gesto é tocante mesmo. Eu queria te pedir umas aulas de história pra me ajudar a conquistar esse prêmio. Ah, não, isso, isso, eu não vou poder, não. Olha, Raquel, a gente tinha pensado em trocar umas aulas por uns bombons, alguma coisa assim, mas se você preferir, a gente pode fazer um esforço e tentar te pagar. Não, imagina se eu ia cobrar isso de vocês. Ah, não, Raquel, por favor, por favor, me ajuda. Olha, essas aulas são muito boas. Com você, a gente consegue entender mesmo, sabe? Não esquece. Ai, por favor, com você eu tenho mais chance de ganhar. Por favor, pelo Goiaba, por favor. Me ajuda, me ajuda. Tá bom, Florinha, eu vou ajudar. Seria importante que vocês assistissem ao programa aqui amanhã, né? Juntas. Aqui amanhã, juntas? Tá bom, eu vou dar um jeito. Eu não sei que jeito que eu vou dar, mas eu vou ter que dar. Você no colégio nessa hora? É. Tava me oferecendo pra participar da próxima semana educativa da escola. Você quer participar? E qual o tema da semana? Falcatruas e armações? Se fosse isso, você seria a principal palestrante, né, Vivi? Mas não é isso não, minha querida. É a semana de educação no trânsito. O que você tem a ver com isso, Thiaguá? Não sacou ainda? Não. Trânsito, acidentes, motoristas imprudentes, André Dias. Esse será o segundo passo no meu plano de desmoralização pública do André. Não, não. E qual é o primeiro passo? Posso saber? Você vai saber hoje à noite. Aguarde. Quer dizer, então, que o responsável pelo acidente não foi o Leandro, foi o André? Não, peraí, Mulão. Isso aí foi o que o Roleta falou. Tá, mas por que ele ia mentir isso? Sei lá, né, velho? É meio esquisito o cara ter ficado de bico fechado até agora e, de repente, sei lá, falar a verdade. É, o Roleta me veio com um papo meio esquisito. Me perguntou se achava certo ajudar uma pessoa mesmo que atrapalhasse outra. É, a gente acha que ele não falou nada antes pra proteger o André. Só que agora ele falou pra ajudar a Vivi. Não tô entendendo, cara. O que que é acusar o André vai ajudar a Vivi? Ah, Mulão, o Roleta contou que o André tava acusando a Vivi a gente que tá dirigindo o carro e não o Leandro. Então, pensa bem, se o André que tava dirigindo e atravessou o sinal vermelho, tanto faz quem tava dirigindo outro carro. É, mas isso se o Roleta tiver falando a verdade, não é não, Rafa? E aí, fofoca tá boa, hein? Boa noite, boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar logo porque eu preciso falar com vocês sobre a semana da educação no trânsito. Ô, Duva, você não sabe como é esse assunto vir na hora certa. Ah, que bom, que bom que você acha isso porque eu já me comprometi com o Adriano a dar uma palestra sobre medidas de segurança no carro. E aí que eu vou precisar muito da vida. Mas eu tô feio pro meu lado, Cleiton. A Marcela disse que mais cedo a Cecília não desmentiu nada pra ela, cara. Mesmo sabendo que o Roleta tá me acusando. Cara, eu não entendo a Cecília ter feito isso, né? Ela e a Vivian são muito amigos. Parece que desde criança a Vivian defende ela em tudo. Não sei, de repente a garota acha que tem alguma dívida com a Vivian, sei lá. Cleiton! Deixa eu me dar esse cara aqui, deixa eu me dar esse cara aqui, pediu? Que homem, João? Ah, senhor. Tá parecendo a Rede Nacional. Chamou, mãe? Ai, minha filha, olha. O que você acha? Eu acho uma extravagante demais, mãe. Caraca. Ligue a TV. Ai, o que é, homem de Deus? Ligue a TV, fala. Vai. Essa foi uma grande reviravolta no caso Leandro Pimenta. Até então, as autoridades acreditavam que o terrível acidente tivesse sido causado pelo próprio Leandro. mais as afirmações de Rogério Lira, o Roleta, ex-aluno do falecido judoca, apontam André Dias como culpado pela tragédia. O que você tá falando do André? Eu sou a Leite. O sujeito tá sendo responsabilizado pela morte de uma pessoa. E então? Você tem certeza que ainda quer a nossa filha do lado desse sujeitinho? O que você tá falando do André?